Não Fala em gangue, bem vindos a mais um vídeo, estamos aqui novamente no nosso GTAzinho online de todo dia Bom gente, hoje eu vou fazer uma hard mega decente Pelo menos isso fala no título né pessoal Mano, repete três vezes a palavra hard, olha só, hard, hard, hard Ou seja, vai ser um vai e vem pessoal, esses dias eu postei um vai e vem e muita gente gostou Eu não posto com muita frequência vai e vem e eu fiquei muito feliz que vocês curtiram pra valer mesmo Olha só, todo mundo da gangue deixando joinha É isso daí, e vocês pessoal, deixa o likezão aí que ajuda muito o meu canal Eu tô de olho, tem gente que sai do vídeo sem deixar o like Pessoal, capricha no likezão aí, vamos fazer essa mega rampa Essa mega rampa vai e vem Vai ser muito louco mano Eu tenho muito azar quando eu faço vai e vem Por isso que eu não faço com muita frequência pessoal Eu passo muita raiva Aqui ó, por exemplo, todo mundo vai bater em mim, quer ver ó Só que não, deu bom Meu Deus, que rampa que é essa? É uma escadinha manos Opa, 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 opa Opa! Calma, calma 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 Calma, calma, calma Pô galera, o negócio é o seguinte mano O meu carro ele, ele, ele perde o, ele não fica reto 100% pessoal A gente perde o controle do carro velho Ó, ó, outro maluco desgovernado ali ó Ó, 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 aqui ó Nossa, é muito difícil velho Meu Deus do céu velho Minha vó de bike Velho, será que alguém já passou? Já passou sim, tem gente de jato mano Tem gente com o jato Como assim meu truta? Eu vou mais lento Não tem como ir lento pessoal Não tem como ir lento A gente perde tipo, é um, é um, é uma descida pessoal Desgovernada, tá ligado ó Eu tô freando pessoal Eu só tô pisando no freio praticamente Ó, tô freando, 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 freando Ó, não para mais não velho Meu Deus, é uma descida pessoal Descontrolada mano, descontrolada Não me bata por favor velho Manos, é muito difícil E olha que a gente nem pegou Nenhum checkpoint ainda Nossa, vai ser muito tenso Papel na mão galera, papel na mão Na verdade eu não sei se eu vou dar aula Mas enfim, papel na mão Beleza, escutaram bem pessoal? Papel na mão Boa, checkpoint da transformação Olha essa descida gente Olha essa descida que fantástica Valeu, falou Vou passar aqui retinho ó Só pra dar um susto na rapaziada Mentira que tem gente descendo com Tem gente descendo com caminhão velho Com o Sultan já foi complicado Imagine só descer isso daqui com caminhão velho Meu Deus, é o caminhão fora de estrada velho Mano, se eu ficar em quinto Vou ficar muito feliz galera, na boa Se eu ficar em quinto Porque tem muita gente jogando Ninguém tá conseguindo passar Eu tô ferrado Esse descidão aqui é hardcore velho Não fala pra mim que é fácil Que não é Eu pensei que a gente ia Sabe o que eu tava pensando? Que a gente ia voltar Por esse subidão Mas não tem como voltar né É uma escadinha É a maior escadaria do GTA Pessoal, não tem como É a maior escadaria do GTA Fica difícil porque quando a gente Ó Quando bate o caminhão Pessoal na plataforma Mexe toda a suspensão Tão vendo ó Mexe toda a suspensão da carreta E aí fica totalmente descontrolado Não me bata Não Sou pilantrinha Pilantra, safado Ó o outro modo Bateu de novo no maluco Esse sultã amarelinho Tá batendo em todo mundo velho Aí o sultã Qual foi o sultã? Tá usando a gente de escudo? Eu acho que ele tá usando a gente de escudo Pessoal Ó lá, lá, lá Ele vai Não! Tem gente usando eu de escudo Essa escadaria Mano, o amarelinho Vem desgovernado demais Mano, tem uma galera muito louca Velho Na calma Eu tô freando, pessoal Não 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 Não, não Acelera Acelera, Lipão Acelera Acelera Não, não, o maluco Vai me bater Vai me bater Não, não Galera Eu não sei se no vídeo vocês Tem a sensação Mas é muito difícil de controlar Velho Tá doido, mano Esse caminhão é muito difícil de controlar Lá, Lec Lec É muito difícil Nossa, ainda bem que eu faço Nossa, coitado desse sultã azul, mano Vocês viram isso? Ele tava ali no meu cantinho Pessoal, ali na minha esquerda Que pena Ainda bem Ele tem que ficar pra trás Como assim eu vou ter dó dos inimigos? Dos inimigos? Valeu, falou Mano, olha essa escadinha, mano É muito da hora, velho É muito massa mesmo Essa escadaria gigante Agora tá explicado por que que é hard, hard, hard Mano, é muito difícil daqui E cada vez vai ficar mais difícil, pessoal Porque a gente vai encontrar muita gente descendo com esse caminhão fora de estrada Então, ferrou muito Ah, esse carrinho aqui é estável, pessoal Esquece Go, go, Space Monkey Esse carrinho aqui é o go, go, Space Monkey Nossa, tô voando Meu Deus Vai 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 Eu sou mito nesse jogo Meu Deus do céu Hoje não Não Que eu explodi Produção Taco replay Go, go, Space Monkey Esse carrinho aqui é o go, go, Space Monkey Nossa, tô voando Meu Deus Vai 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 Eu sou mito nesse jogo Meu Deus do céu Meu amigo O que que foi isso, galera O que que foi isso Nossa O problema é que eu Depois eu me descontrolei, mano Mas no começo Não Sai da frente, o cachorro Ah, mano Aí, mano É muito bom, velho É muito bom Isso aqui é difícil Mas é bom, tá ligado O patrola Nossa Agora eu controlei o fino do fino Nossa Mano É muito fino do fino Isso aqui Meu amigo Charly Bronson O que que foi isso, galera Mano Não Ah, moleque Tá doido Mitei demais Galera Mitei demais Papel na mão Que o professor chegou pra dar aula Chama Mano Mas na boa Aquela primeira A primeira rodopiada que eu dei Antes, né A primeira que eu mandei lá A maior mitada Aquela que vocês viram no replay Aquela foi muito Mas foi muito top, mano Foi muito top Eu ia conseguir Seguir o escadão Mas o tenso Que meu carro bateu na plataforma Aí começou a capotar, velho Quando começou a capotar Aí ferrou muito, muito, muito Limusine Mentira, velho Não, vai ser impossível, mano Vai ser impossível passar com a limusine São quantos checkpoints, ó Total São 26 checkpoints, pessoal Eu tô entrando nesse vídeo de meio-dia Daqui a pouco a minha mãe vai me chamar pra almoçar, mano Eu tenho que terminar essa corrida rápida, velho Vamos nessa, vamos nessa Opa Alguém ficou travado Eu acho que com a limusine vai ser mais estável, galera Eu acho Porque É maior e tal Mas é uma Mas é uma merda mesmo, né, mano A gente bate nesses caminhões gigantes Minha gangue Tá doido Bom, gente Já vamos deixando o likezão aí Esses vídeos de vai e vem Sei que vocês gostam Eu não postava com muita frequência Espero que vocês gostem Ó, ó Vai perdendo o controle, ó Mano, papel na mão que eu tô dando aula hoje O que que foi isso, mano O que que foi isso, galera Cagado Vamos que vamos, galera Vamos que vamos Eu tô ligado nos 220, mano Tô ligado nos 220 Olha a rodopiada que eu mandei A limusine, obviamente Ela é muito grande E eu acho que se deixar ela na horizontal Ela é do mesmo tamanho da plataforma Então a chance de eu bater Nesses giros que eu tava fazendo São altas demais as chances Mas aqui a gente é profissa, galera Fala aí pra vocês, pô Papel na mão, galera Papel na... Ah, Rocket Volt Galera, papel na mão Porque agora o paizão aqui Vai dar aula Ou não Ai, não é Não é Não é estável não, galera Não é estável não Ai, merda Não é estável não, velho Nossa, eu vou Eu passei em cima de uma pessoa Eu fui em cima de uma pessoa Não Mentira que eu fiz isso Galera Galera, de ouro no replay Eu venci em cima de uma pessoa Mentira que eu fiz isso Galera, eu acabei Eu saí da plataforma E eu voltei, eu usei o nitro E voltei... Mano do céu, velho É só a metade nervosa Eu acho que nessa batalha Eu acho que nessa batalha aqui, mano Estão ligados que de vez em quando Tem uma galera que faz aí uns vídeos, né As maiores metades do Lipão Só nessa corrida aqui Já foi umas 5 já, mano Esquece, galera Esquece Agora só falta passar aqui por baixo Com o avião, mano Não, mas aí também é... Aí é impossível, né Impossible Holy shit Mano, o que que foi isso, galera Falta pouquinho Falta em 10 checkpoints Agora com o Panto Vai ser impossível Pra caramba, velho Conforme a gente vai pegando velocidade Vai batendo, ó A gente perde muito controle Velho, do carro Muito, ó Tipo, já perdi Já perdi Mas a gente tenta controlar Mesmo assim, tá ligado É uma descida É uma descida, velho Sem freio, mano É uma descida sem freio, mano Não tem como frear, não Nossa, agora é com o Panto, velho Eu acho que quanto menor Fica o carro, pessoal Mais difícil fica Meu medo é que alguém me atropele Aqui, ó Ah, dá pra ir lentinho com o Panto, ó Ah, dá pra ir administrando, pessoal Com o Panto O tenso vai ser Nossa, vou ficar até Nossa, passou um rocket volt Nossa A galera vai Vem muito turbinada, mano Eles vão muito turbinado Muita gente não tá conseguindo chegar nem Na metade Dessa escadona Então agora fica mais tranquilo Eu acho, pra mim Eu acho, né Vamos ficar aqui no cantinho Aqui, ó Como se nada tivesse acontecido Nossa, dá pra frear muito bem o Panto, pessoal Nossa, foi fácil demais com o Panto Ó, tem mais gente indo Indo bem lentinho, ó Nossa, eu peguei umas mitadas com o Rocket Volt Que eu mitei pra caramba, velho Ainda bem que A gente conseguiu usar o O boost, né Do Rocket Volt Essa aqui foi a nossa sorte Que deu pra usar o boost Senão eu não ia de jeito nenhum Conseguir voltar pra Pra plataforma Bom, galera Faltam seis checkpoints Dão espiadinha nas minhas posições Isso daqui é um milagre, mano É um milagre Eu nunca consigo chegar Em first Numa No vai e vem Só que calma lá Porque não acabou ainda Então tudo pode mudar, velho Todas as vezes que eu Tava na primeira posição Em vai e vem Chegava no final Eu me ferrava muito, gangue Quem assistiu a última Batalha que eu fiz de vai e vem Com esse caminhão aqui Que eu omitei Quem que assistiu? Nossa, eu omitei muito Com esse caminhão, galera Você tá doido Vamos ver o que vai rolar agora, hein Tomara que ele esteja estável Ah Aqui não tem carro estável não, pessoal Nossa senhora Meu Deus do céu, mano Que banheira Opa 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 Olha só Olha só, mano Tem gente voando Não vai chegar não, filhão Tem gente que tá tentando Cortar a rampa Com o Rocket Volt Tá da frente que eu tô passando Meu Deus do céu, velho Deu uma estabilizada Eu não tô acelerando Eu não tô fazendo nada, pessoal Boa Ótimo Excelente, pessoal Excelente Deu pra passar Que decidão insano Que decidão insano Que foi esse, velho Perfeito demais, mano Olha só o meninão ali, ó O caminhão Boa Dá pra dar uma estabilizada Essa é uma briga boa, pessoal Entre eu e o segundo colocado Carro da polícia Nossa, esse carro da polícia É muito ruim, mano A suspensão dele Toda vez que a gente dá Uma quicadinha na pista Nossa Fica Eu acho que é o último veículo, pessoal É o último carro, inclusive Hum, ó Nossa, ó como que sai Olha como que ele pula, ó Não Boa, nice Calma lá Boa Boa, gangue É só torcer pra ninguém Passar em cima de mim, hein É só torcer pra ninguém Passar em cima do pai, hein Boa Tamo controlando no final Tamo jogando de boa, ó Cês tão vendo como que o carro da Fórmula 1 O carro da Fórmula 1 O carro da polícia pula? O carro da Fórmula 1 Não sei onde que eu tirei isso aí, não Tá uma pulada braba, pessoal Braba demais Nossa, chegou até a empinar, ó Tá todo destruído, mano Todo destruído Todo cagado E é isso, gente Esse daqui é o checkpoint final, eu acho É, ó Nossa, vai ter... Não, vai ter mais uma descida Vai ter mais uma descida Pra daí sim Pegarmos o Checkpoint finale A gente vai pegar o último veículo ali em cima da transformação E aí sim Bora pegar a linha de chegada Manos Mande aí energias positivas pra mim Esse... Mano Essa corrida tá top demais Eu quero ver chuva de likes aqui nesse vídeo, mano Chuva de joinhas mesmo Eu conto com vocês Explode o likezão, hein Explode o likezão, pai Explode o likezão, hein Nossa Tamo com o Outlaw, pessoal Outlaw Inclusive o Outlaw tá tudo tunado, ó Essa tunagem que eu fiz, né Ele ficou bonita O Outlaw, pessoal É um carrinho de trilha Vamos ver se ele vai ser estável Se não vai Tô pensando em ir na... Naquela manha, ó Ah, o Outlaw é estável, né, mano Esquece Estável, né, rapazão Eu também não vou tão rápido Não, 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 não Não, não é estável, não Não Merda Boa, continua em first, pessoal Continua em first Velho Eu tentei controlar Mas não deu Ah, vou ir freando, mano Vou ir freando aqui, ó Vou dar a controlada nervosa O bom é que não tem a volta, pessoal Como é só um... Um... Não é um vem no mesmo lugar Fica mais fácil Ah, olha só o primeiro colocado com o carro da polícia ali, ó O segundo colocado Não, tem mais gente aqui, ó Esquece Estão freando também Bom, gente A volta com o jato Se a volta fosse aqui no mesmo lugar Não ia ter como, né Porque é escadinha, mas Assim fica um pouco mais fácil Mas essa descida aqui é tensa, velho É tensa de controlar Nossa senhora, velho Meu Deus do céu Que carro desgovernado, velho O meu também estava Mas eu dei aquela controlada dos... A controlada dos campeões, né E é isso, minha gente Nossa, que corrida fantástica, hein Brother Animal Se não for pra mitar O monolipão aqui Nem joga Papel na mão Dei aula Todo mundo anotou as mitadas de hoje, pessoal Tamo junto É nóis Cheguei em first Nesse vai e vem Nossa, não sei quando que foi a última vez Que eu cheguei na primeira posição em um vai e vem Mano, eu pirei mesmo Gostei muito dessa batalha Quem gostou também Deixa o likezão aí pra fortalecer Se inscrevam no canal Que ajuda aí demais mesmo E é isso, gente Uma versão aqui do Manolipão Até a próxima aí Fui Tchau 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 Tchau